Tá lá, menininho, venha você, que beleza, Peeves and Butthead, quem não lembra desse desenho, esse jogo é do Mega Drive, é fantástico, na época que os desenhos ali tinham humor, sarcasmo, falando sobre garotas, heavy metal, nachos, I'm a great cornhole, I'm not a butthole, quem não se lembra disso? Eu vou aproveitar, claro, pra dizer que agora, depois de 14 anos, o desenho famoso reestreou na televisão, e então as pessoas que não conheciam agora vão conhecer esse épico do humor, Peeves and Butthead, vem com o guru dos games, hahaha, eu tô feliz, eu tô com a beluga, no pirocóptero, vamo ver aqui, drive in, como é que era, putz, esse jogo eu joguei na raiz, é antigo, joinha favorito se você não gosta de coisinha de frouxa, que isso aqui é a realidade, isso aqui é coisa boa mesmo, raiz dos games, é isso aí, vamo pegar aqui um rotazinho né, que beleza, soltando aquele enxofre ali, que vem do pâncreas, ó, já matar o malacabado aqui ó, sai vagabundo, bater umas bimbinhas mais forte, comer um cachorro quente, ouro, mas não deu nem tempo de comer um cachorro quente, o cara já veio o outro, comer aqui um folhetinho ó, que pegou o livretinho né, ó, mudei o malacabado aqui agora ó, hahaha, saca isso ó, o outro vai só ali no gasbutano, tinha que ser os dois meliante mesmo, não é possível, esse jogo é bizarrésimo meu povo, vamo pro buero, e aqui tem que ter até uma certa destreza aqui ó, nossa senhora, o dia que tiver cheiro no jogo, a parada vai ficar sinistra, tem que esperar aqui o time, vamo bora, hup, hup, cavalinho alazão, passando aqui bonitamente, hup, aqui vai ser complication hein, vamo lá, ah, dei uma bimbinha, passei do rato, tomei uma expurgada satânica do plasma maldito, já tô ficando com cara de quem comeu e não gostou ali, tá vendo no desenho, tá bizarro, tá bizarrésimo, pulei muito em cima, o ratinho me pegou, já tô quase pra morrer aqui ó, trocar o malacabado aqui, vamo pro exigir, hup, quase, hup, upsie days e fall, ah, agora vai, filho da mãe, dá uma falhoca no botão, foi a ejaculação precoce, que ia pular tudo antes da hora né, tinha que ser o Chaves mesmo, ó lá, chegamo, pegamo o rubber duck aqui, vidinha no fio da navalha tá, vigi maria, jump, pô, é muito ó a águia ali, parece que eu dei um rotazinho na águia, bem na hora que eu quero o botão não funciona, sabe quando é aquela travúncia maldita, eu não consegui pular ainda, vamo lá, subiu no carro, ô safado, skin das requenguelas, toma aí, vagabundo, cheira alho, cheira enxofre, seu enviado do demo, olha se eu vou conseguir pular essa pocinha aqui, sem o botão travar, puta, pisei, pegou ali no calinho do maldito, ó lá, sempre pega no finalzinho, ah, ah, ele vai me matar, eu tô com um fiozinho de vida, puta, consegui um milagre, milagre dos humildes, deu agora, vamos seguindo, e é isso aí né galera, um clássico histórico, inesquecível, valeu, essa é a realidade, eu esqueci de pegar a arma ali, deu pra lembrar, favorita esse vídeo, dê joinha, essa é a alegria de viver, jogos clássicos, modernos, inesquecíveis, baby, baby! Esse mesmo pique, clique no mostrado aqui é tipo maionese, inscreva-se no canal Game Moritico, Zagraka Games, clique na caixa e veja outro vídeo, Abilo Aldo!